Este sábado, oito e meia da noite. Pra onde você tá indo? Eu fugi da casa do Marcelo e eu não sei onde ficar. Você pode ir pra casa se quiser. Marcelo, caiu na real? Sou um erro. Acabou. O que será que tá acontecendo? Acontece que eu não tô trabalhando pra vocês, queridinha. E sim com vocês. Resumo especial de As Aventuras de Poliana.